Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui, novamente com o Scam, para o sexto episódio da nossa nova temporada de sobrevivência aqui no game. Temporada essa que a gente iniciou com a chegada da atualização 0.95, que trouxe várias mudanças aí pro jogo. A principal delas, um novo sistema de hordas, que tá bem legal. Então, se você está chegando agora no canal, tava por fora aí do Scam, ou de repente não conhece o game e quer aprender um pouco mais sobre ele junto comigo, que eu também estou aprendendo, tem a playlist com todos os episódios aí, assista desde o início se for novo. E se você perdeu algum episódio aí da série, passa na playlist pra ficar atualizado aí, ok? Bom, hoje a gente já inicia esse vídeo aqui chegando no trader, nesse trader aqui de cima, que é o mais próximo da minha base, que é aqui. Se você não viu, antes desse vídeo sair no canal, eu fiz uma live lá no Lives do Blake, que eu sempre digo, siga meu canal de lives, vários jogos que eu trago aqui, eu também jogo ao vivo lá. Às vezes quando tem que farmar recurso, pegar alguns itens, fazer algo que vai demorar demais, eu abro o live e fico jogando lá, trocando ideia com a galera. Então, o link dele tá no primeiro comentário fixado, tá na descrição de todos os vídeos do canal, qualquer vídeo do canal você vai ter o link lá. Siga, ok? Bom, durante essa live, eu farmei muito recurso, consegui bastante dinheiro, a gente foi lá no hospital, que fica nessa área aqui. Inclusive teve cenas bem engraçadas lá, dessa vez não foi comigo, tá? Teve gente morrendo lá, sugiro que assistam, tá? As lives ficam todas salvas lá, como se fossem vídeos. Eu consegui muito recurso, vendi muito remédio, ainda tô com mais alguns remédios aqui pra vender, mais alguns itens que eu tava guardado, peguei algumas armas que eu não tô usando lá, inclusive eu tenho arma repetida, eu vou vender essas armas aqui, porque eu tô juntando dinheiro pra comprar veículo também. Só que tem uma coisa que eu quero muito comprar hoje, que eu considero mais importante que veículo. Vai ter o cara que vai dizer, Blake, você é louco, isso aí não vale mais que veículo. Mas eu quero, mano. Vocês tão negado que eu sou Zé Skinzinha, né? Enfim, vocês já devem estar imaginando o que eu quero comprar. Eu citei, tanto em vídeo quanto em live, que eu quero muito comprar aquele conjunto de guile preto. Não sei se vocês repararam também, mas essa mochila que tá nas minhas costas, eu comprei ela durante a live, é uma mochilona grande preta. Por quê? Porque eu quero fazer o cara ficar todo trajado de preto. Guile completo preto, mochila preta, a gente vai ficar, meu amigo, é blackout, entendeu? Vem aqui, vamos vender essas armas. Por quanto que eu posso vender? Bom, é tudo pouca coisa, né? Tudo pouca coisa, mas pelo menos a gente vai vender. Ó, eu tenho 11.775 aqui no banco. Eu já vou até botar pra ir direto pro banco o meu dinheiro. É... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. E tem mais alguma coisa pra vender? Não, né? A minha glockzinha aqui... Não. Não, 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 é só isso, né? E eu tenho uma glock novinha, vou vender essa véia aqui, que foi a primeira que eu encontrei. Eu acho que vai ser isso aí, né? É isso aqui que eu tenho pra vender? Tá. Pra esse cara aqui é isso. Quanto é que vai dar essa brincadeira aí? 1.100, né? Tá. Os meus guile é coisa de 3.000, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, não passa disso. Eu quero comprar o capa também. O capa do PUBG eu quero comprar. Eu sei que não vai combinar muito com o guile, mas enfim. É... Inclusive é aqui que eu compro, né? É aqui, né? É contigo, né, meu... Ah, olha só isso aqui, eu também quero pegar. Esse coletão aqui... Por quanto que ele tá? O preto. Esse aqui. É... 2.400... Todos os 2.400? Cara, esse aqui tá valendão, hein, mano? Esse aqui... Ele vai agregar muito peso no meu inventário, né? Porque ele pesa, mas ele é muito brabo. Quanto que é? 2.400? Pô, aí eu não vou ter grana pra comprar tudo. Mas o colete eu já acho que é muito válido a gente comprar ele, né? Eu vou comprar um. É... Com o dinheiro do banco, né? Pô, eu botei 3 aqui. Como é que eu tiro? Aí. Eu tô aprendendo ainda essas paradas aqui, tá? Porque eu comecei a lidar com o trader no vídeo anterior, tá? Então eu tô aprendendo agora. É... Dá pra comprar? Com o dinheiro do caixa? Do que eu tenho no banco? Dá, né? Hohohohoho! Olha o que eu comprei, meu parça! Cadê? Já tô usando. Mentira, eu tô usando ele? Tô. Caralho, ele pesa 13 quilos, mano! Eu já tô com 12 quilos na mochila de 60. Quanto que eu consigo carregar? Esse aqui pesava 4. Pô, vou vender esse aqui, né? Vou vender esse aqui, pô! É um coletinho basiquinho. Ô, e existe a possibilidade de chegar uns parceiros pra jogar comigo lá na minha base, tá? Existe essa possibilidade. Não vou cravar, mas parece que um ou dois vão colar aí pra jogar comigo na base. Não vou falar quem é, mas vocês imaginam, né? Eu espero que um deles não coloque fogo na base, né? Vamos ver. Então acompanhe as lives, tá? Também. Se você quiser ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, né? Ok. Foi aqui. Já comprei um dos itens. Tá, dá pra eu comprar mais itens aqui, né? Aproveitar pra gente já começar bem que hoje eu quero sair pra explorar, pegar recursos pra vender. Eu ganhei uns pontinhos de fama durante a live. Pouca coisa, 95. Eu já vou poder ver quanto é que tá o preço das motos, carro. Eu acho que é 44 mil, se eu não tô enganado. Pô, isso aqui... Isso aqui é pica, tá? Eu achei muito da hora. Eu vou comprar um desses aqui também. O foda é que isso aqui é quente. Mas eu quero um scarf que combine com a minha roupa que vai ter que ser ou esse verde com preto ou esse preto com branco. Né? Mas calma. Vamos primeiro vir aqui, ó. É... Cadê? Guile. Cara, por que esse guile rosa é 11 mil, mano? Ele é muito feio, cara. Eu, sinceramente, eu tô entre esses três aqui. Esse aqui é bonito também. Na verdade, eu tô entre os quatro, mas é que o preto... Eu quero muito esse aqui, velho. Eu quero muito esse guile. Eu preciso dele. Foda-se. Ah, tu precisa de um carro. Eu corro o mapa inteiro, mas eu vou correr com o meu guile preto, pô. Deixa eu andar com ele. Eu gosto dele, cara. Já botei ele no carrinho? Tá, então volta. Tá no carrinho, né? Agora, vem aqui. Cadê? Vem aqui. Aqui, meu parça. Bota lá no carrinho. 6.800 também. Já começa esse vídeo fazendo compras. Quero nem saber. E... A bota eu já tenho, né? A bota eu já tenho. Essa daqui é a minha. É a minha bota... Eu já tenho a bota militar. E ela é preta mesmo. Maravilha. Combina também com o guile. Luva. Seria legal eu comprar uma luva também, só que eu vou ficar muito quente, né? Mas eu quero ter proteção máxima aqui das roupas, questão de roupa e tudo. Eu quero estar no grau. Coldre. O meu coldre, ele é verde, né? Ele é verde. E ele custa 166. Se eu comprar um preto e trocar ele... Que eu quero ficar meia-noite, irmão. Blackout total. Tá. Dito isso, capacete. Capacete não é aqui, eu acho. É... Bota esse... Esse aqui na... Na conta. Aí, bota um desse daí também. Já foi pra 7.213. Cadê os capas? Capa é aonde? Capa é aqui, né? Capacete. Acho que é esse aqui, ó. Eu poderia comprar esse. Mas esse aqui é o brabo. Bota ele aí também. Mano, não é caro as coisas no jogo, tá? Se tu farmar... Eu achei que era tudo muito absurdamente caro. Eu comecei a farmar as coisas aqui, mano... É de boassa, irmão. Não é tão difícil, não. Olha aí. Olha esse kit completo que eu vou comprar aqui que pica. Fora coletão brabo, capacetão brabo. Na moral, tem que fazer isso? Tem como botar isso aqui pra ficar mais caro? Obviamente eu coloco depois que eu comprar, né? Não sou imbecil, mano. Eu vou comprar primeiro. É... Eu quero tudo isso daqui. Tem como eu trocar? Isso. Agora a gente vai começar a fazer trocas aqui, senhores. Não dá pra ficar ali, né? Então eu teria que... É... Equipar tu. Que isso aqui? Equipa por cima daquilo ali? E... Eu posso usar o... Aqui o Guile não dá pra botar nada, né? Não. Eu imagino que não. Eu uso por cima desse casacão aqui? Nossa, isso aqui vai dar um calor do inferno, mano. Ainda bem que hoje eu vou explorar a parte gelada no mapa, porque senão... É... Equipa. Oh, oh, oh. Olha lá. Equipa. E onde é que foi o meu capa? Foi pra mochila, né? Ah, a calça também, ó. Mas a calça não tinha nada. É... Equipa. E... Equipa. Senhores. Não, peraí. A minha luva não equipou. Cadê a minha luva? Vou comprar de novo. Vamos ver. Comprei. Eu vou arrastar pro meu inventário. Agora foi. Caraca, eu tô... Olha ali, mano. Que isso, meu parça. Eu vou vender esse capacete militar aqui pra ti, né? Quanto que tu paga nele? Trezentos e pouco? Já vai. Já vai. Aliás, já foi. Sobrou dois mil seiscentos e treze, né? Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pô, eu tenho que trocar esse coldre ali, ó. Mas esse coldre... Oh, eu acho que eu vou deixar esse coldre verde, porque ele combina com a... Ah, eu esqueci que eu tenho que vender armas. Ele combina com o meu capa, né? Vou vender essas armas aqui. What's up? Não, não vou te passar no WhatsApp, não, mano. Cadê? É... Essa doze aqui, que ela já tá zoada. Cadê? Pô, eu consegui reparar a minha arma, mano. Só que o meu kit foi pro cacete, né? Vou vender. Quinhentos e pouco? Quinhentos e pouco? Vou vender. Porque doze não tá ajudando... Doze é bom pra matar o urso, né? Ou outros bichos, assim. Vem que essa doze aqui tá bem zoada, mano. Mas vou vender ela. Já vai. Três mil, cento e poucos, né? Vamos ver quanto que eu vou farmar de dinheiros. Vamos ver quanto que eu vou farmar de dinheiros. O que eu queria era ficar trajado assim. E aí, tiozão? Aê! Vendi. Essas chaves de ferramenta... Chave de ferramenta... Bom, só quem tava na live vai entender as chaves de ferramenta que eu falei, né? Que é a chave de ferramenta... Ué, não dá pra equipar isso aqui? Ah, ele diz equipa o capa. Pô, então vou ter que vender. Vou ter que te vender, mano. Vou ter que te vender. Pô, por trinta e seis? Por trinta e seis eu não vou te vender. Fica aí. Não, vou te vender sim. Vou te vender sim. Vou te vender. Eu não vou mais te usar, né? Tá, daqui não tem mais nada pra vender. que eu queira vender, não, né? Tá, é isso aí. Cara, é... Ó, já consigo ver as bicicletas. Caraca, as motos é 170 pontos de fama, mano. Eu achei que já liberava as motos. Uma bicicleta. Quanto é que é uma bicicleta? Uma bicicleta completinha. Sete mil e trezentos. Eu não vou comprar uma bicicleta, né? Mas eu poderia. Então o que eu vou fazer? Pô, foda que eu... Eu vou ter que... Eu acho que aqui em cima tem um bunker, né? É aqui que é um bunker? Aqui ou aqui? Eu sei que tem um bunker aqui pra cima. Acho que é lá, ó. Acho que é lá que é um bunker. Eu vou dando uma luteada nessas cidades aqui e ver o que eu encontro. Talvez eu chegue até lá em... Chegar de quatro é foda, né? Chegar em D4. Bom, eu tô me aproximando... Da cidadezinha aqui. A primeira cidadezinha aqui de cima. Eu peguei alguns recursos no meio do caminho e eu decidi que eu ia parar aqui antes de chegar ali. E vou fazer uma paradinha que vocês me pedem tanto pra fazer que eu não fiz até agora. É o sexto episódio que eu não fiz ainda. Que é o quê? Um arco. Vamos começar a tentar ganhar skill de arco? Eu preciso desses galhozinhos aqui pra fazer corda. Eu acho que eu já posso fazer uma corda aqui mesmo, né? Corda, 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 corda. Aí. Eu preciso de uma corda pra fazer o arco, não é? Eu não tô louco, né? Eu acho que eu preciso de uma corda. Calma aí que a gente já vai descobrir. Cara, qual as arminhas improvisadas que tem pro cara fazer? Tá. Outra coisa que vocês pediram pra eu fazer também foi aquela espada, né? Eu esqueci. Eu ia fazer... Antes de vir pro trader eu ia fazer ela. Só que aí eu fui me lembrar na metade do caminho aí, mano. Aí é tarde demais, né? Pra voltar. Enfim. Vamos fazer mais flecha. Cadê? Pra onde é que tem as flechas que eu fiz? Ah, as flechas vai agrupando agora em duas aqui, é? Pô, então faz o seguinte. Corta esse graveto grande aí. Corta esse outro aqui. Não, esse aqui eu acho que dá pra fazer o arco aqui, ó. Pera aí. O de 20 e o de 35. Qual que é o melhor? Eu vou começar com o... Eu não tenho experiência, né? Ainda com o arco eu vou pegar o mais básico. Aliás, eu acho que eu tenho experiência básica. Eu deixei básico no arco. Então eu acho que eu consigo pegar ele, né? Esse aqui eu já não consigo. Provavelmente. É... Vem pra cá. Coloca aí. Eu fiz uma lança também, né? E agora a gente vai fazer flechas. E agora a gente tá todo trajado de militar do mais brabo possível com um arco de madeira na mão. Pois é. É um belíssimo contraste aí, né? Vou chegar aqui agora. Eu vou pela rua porque a última vez que eu cheguei na cidadezinha assim que foi aquela... O observatório. Eu vim andando por baixo assim. Tinha um zumbi dentro da moita. O zumbi gritou e spawnou a horda que eu quase morri, velho. Tá. Essa cidadezinha aqui eu não... Eu não creio que vai ter muita coisa. Como é que eu carrego o arco? Deixa eu treinar aqui antes. Tá. É só pra ter mais ou menos uma noção da onde vai a... Da onde vai sair a flecha, né? Ele não tem um pontinho, não tem um marcador que indica aonde tu tá mirando, né? Caneta. E aí? Esses... Esses alfinetes aqui. Dá pra vender? Bom, pano limpo. Anda com ele aí. Talvez a gente precise muito em breve. Pô, essa cidadezinha eu não creio que vai ter muita coisa interessante não, tá? É uma cidadezinha bem básica. Oi? Alguém fal... Caraca, isso aqui pesa 5 quilos? O meu colete pesa 13, irmão. Pô, um litrão de gasosa, velho. Pô, já tô perto do trader, né? Poderia dar um jeito nesse pneu aí, né? Olha lá. Caraca, mas aqui já... Aí já enche o meu inventário. Pô, um litro de gasosa não vai me matar por um litro. O galão eu já tenho. O galão eu já tenho. Não preciso dele. Ali tem algum bagulho ali na frente que eu não sei o que que é. Precisamos de recursos, mano. Itens que dê pra vender caro. Tijolo. Pô, essas sementes eu vou levar. Não sei se vocês viram, mas eu tô juntando sementes pra fazer uma plantação na base. Quero começar a fazer minha plantação. Talvez eu comece a fazer ainda hoje. Vamos ver. Não. Aqui, geralmente, a gente encontra umas ferramentinhas. Ó. Ó. Uma toolbox. Toolbox é um dos itens que eu preciso já pra fazer... Cadê? Pra fazer a espada, né? Quando vai daqui um pouco eu já tenho os materiais aí, ó. O que que falta? Uma borracha e dois metal scrap? Aqui. Ó lá. Ué, não dá pra cortar? Aqui. Pô, já temos a borracha. Só precisa encontrar dois metal scrap agora, mano. Vem cá. Dá uma borrachinha aí. Pode ser essa aqui mesmo. Não tem problema, não. Corda é o de menos. Corda a gente faz, né? Pô, por que que tu não volta pra dentro da mochila na moralzinha, mano? Pô, e a minha flecha ela cai no chão, né? Pô, tem que cuidar disso aí, senão eu vou perder todas as minhas flechas desse jeito. Acho que nem é uma boa andar com ele, né? Na mão. Mais luva de borracha. Pega esse aqui, cara. Tá bom, então. Quem quer abrir o armário não abre, mano. Você venceu. Pô, luva de borracha e prego. A máscara. Pô, essa máscara de gás eu vou falar pra vocês. Eu já tô pensando em guardar porque... Uma delas. Porque eu tô querendo ir naquela zona que falaram que é zona radioativa. É com essa máscara de gás aí. É bom levar umas pílulas também que eu tenho, né? Tem um poço aqui no meio da cidade, ó. Tem uma bica d'água lá do Azulado. Interessante. Se eu encontrar um carro aqui talvez a gente já consiga fazer... Cara, outro galão? Outro galão? É que ainda meu foco não é juntar gasolina, mas... Pô, falando nisso joga isso aqui fora até eu fazer a... a espada esse bagulho é melhor que a nossa lança, né? Tijolo. Cano de metal. Esse cano é bom pra fazer 12 improvisadas, né? Tem um zumbi sozinho aí solitário. Só pra eu meter uma flechinha pra treinar o foda é que se eu meto a flecha e o zumbi grita fodeu, né? Pô, eu tô indo, indo, indo pra cá não tô vendo nada além dessas casinhas básicas aqui eu acho que eu já vou me mandar daqui, mano. E é só um carro. E dessa vez pode ser carro quebrado mesmo sem problema, não. Consegui scrap metal. Achei que já era outro pneu. Olha aí flecha de fibra de carbono meu amigo. Fala tu que momento maravilhoso pra eu ter feito meu arco. Flecha de fibra de carbono. Se eu soubesse nem tinha feito flecha. pô, tentei abrir o bagulho ali mas o jogo não quer deixar, mano. Parece que eu tô jogando sem HUD porque eu tô com esse arco, velho. Sério, mano. Pô, isso aqui é uma delega? Uma mini delega? Não, não é não. Não é não? É sim, pô. Mano, isso aqui tá muito vazio, tá muito quieto, tá muito estranho isso, assim. Como que não tem nenhum zumbi? Tem um carro ali. Ali é um carro depenado, é carro pra montar, eu acho. Tá muito estranho esse silêncio nessa cidade. Cadê os zumbis daqui, mano? Molho de tomate. Pô, impressionante a quantidade de... desses trequinhos aqui que eu encontro nesse local, ó. Alfinete, pô. Roda que eu acho que eu vou ter que voltar ali pra vender esses bagulhos, mano. Vou ter que voltar ali pra vender. porque eu já tô cheio de... de... de treco aqui. O silêncio nessa cidade me agonia. Já tem... já tem gente montando esse carro. Já tem gente montando esse carro. Grelha. Pô, bateria, tá aí. Um bagulho que tá bem raro de achar. Eu tava achando... Eu achei uma bateria até agora, essa daí. Olha aí. Um banco, cara. Pô, esse banco aqui... Será que o cara tá guardando os bagulhos aqui no... Ele tá achando? Tem um banco pro carro ali, hein. Peraí, posso botar um banco nesse carro aí. Nossa, me dá o meu arco. Caraca, um banquinho com banquinho e tudo. Eu sou o único que pode... Não, eu acho que a galera consegue raidar veículo assim, né. Acho que tem como. Se tu tiver... Acho que lockpick, tu consegue... Remover a tranca do veículo aí que o cara colocou pra assumir ele. Mas esse carro aqui, ele tá todo zoado, mano. Volta as quatro rodas. Quatro portas. Meu Deus, esse carro aí eles depenaram, né. Depenaram pra pegar parte pra botar em outro carro. Não é possível. Tem uma ATM aqui. Calma, pra onde eu posso subir? Ali. Ah, é claro. Já lutearam aqui. Já lutearam aqui. Ó, os armários tudo abertos, ó. Lutearam aqui por isso. Por que eu tô achando estranho que não tem zumbi aqui, pô? Nossa, limparam a delega, mano. Pô, os cornos ainda deixaram a delega fechada pra parecer que não tava limpa, mano. Pô, vocês estão de sacanagem, né, mano? Opa, não quebraram esse aqui, ó. Esse aqui eu não tenho como abrir, né. Precisa de pé de cabra ou a chave e o lockpick. Eu tenho o lockpick avançado, mas ele não abre essa aí, né. Olha, deixaram até uma cerveja aqui. Não quebraram aqui. Pô, aí vai ter que ser essa máscara mesmo. Mas ela sobrepõe o capa, né. Pô. Pega essa faquinha. Se eu voltar ali agora pra vender, já é mais alguma coisa pra vender. Ficou algumas coisinhas aí pra nós, mano. Cara, dá pra botar tranca aqui. Vou trancar alguém aqui nas celas. Nada. É, vambora daqui, mano. Já foi anoteado isso aqui. Ah, não passei por aqui. Vambora que essa delega já fizeram a limpa. Eu não sabia que dava pra... Quer dizer, eu tô deduzindo, né, que dá pra pegar as peças dos carros que já estão soltos, assim, tipo esse aqui, ó. Depenaram esse carro. Ficou um banco ali, né. Bom, vamos embora. Vamos pra... Eu ainda tenho muito espaço no inventário. Pra pouca coisa, cara. Onde é que é a próxima cidade aqui? Aqui pra cima? Vamos dar um rolê ali. Qualquer coisa, se eu não... Se eu encontrar loot suficiente pra lotar o meu inventário ou loot melhores, a gente já volta e já vai ter que vender. Eu tinha que encontrar uma outra mochila. Tem que ser uma pequenininha nessas casas aqui, às vezes tu encontra. uma mochilinha pequenininha aí de bobeira. Vai dar pra guardar mais uns itens dentro dela. Grampo de cabelo. Grampo de cabelo dá pra usar pra arrebentar aquele bagulho lá? Na delega? Cara, deixa eu voltar ali na delega. Deixa eu pegar esse grampo de cabelo também. Eu tenho alfinete. Eu tenho grampo de cabelo. Eu tenho lockpick. Eu preciso urinar já? Calma aí. Calma aí. Pô, será que com esses bagulhos eu não consigo abrir os armários que estão fechados lá? Pô, primeira toletada que eu vou entregar pra vocês aí de... de guile preto, hein? Tá certo que o meu guile não combina nada com o território que a gente tá, né? Ó o toletão, ó o toletão. Se liga, se liga, se liga lá. Ó lá. Cara, cagou todo o guile. Tá tudo cheio de bosta agora a minha roupa, mano. Uh, tu tá usando, tá usando, tá malandro, tá usando flechinha de carbono, né? Aí. Bota a flecha de carbono de volta. Junta, aí. Vamos na delega rapidão? Vamos ver se eu consigo abrir esses armários. Talvez eu tenho que estar com a chave na mão. não sei como é que funciona. Já vai ser um teste que eu aprendo e seis que estão aprendendo a jogar aprendem junto comigo agora. Onde é que tá os armários? Tá, esse aqui tá aberto. Aperto, aberto. É o do segundo andar, né? Vamos aí. Talvez brilhe alguma coisa pra nós aqui agora, hein? Onde é que é esses armários? Destrancar. É sim, mano, dá sim. Tá, eu tenho só que me lembrar como é que é. É pra cá mesmo. Abrimos. Abrimos. Easy. Pô, eu sou muito ladrão, né? Eu sou bravo, né? Uh! Uhul! Olha o que veio pra nós! Olha o que veio pra nós! Já valeu a pena, meu parça! Ainda veio munição da minha arma! Tá meio zoada, tá? Mas veio munição da minha arma, pô. Olha lá. A mesma munição da minha arma. Maravilha! Só larga esse lockpick de volta aqui. Pega meus bagulho de volta e vamos abrir os outros armários. Nossa, que lindo, mano. Demos sorte aí, ó. Opa! Ai, descansaram. Entendi. Destrancaram, pô. Não, não é pra descansar não, sai daí. Tem mais armário lá pra baixo, né? Pra cima eu acho que limparam tudo, né? Vale só a pena dar uma passada só pra olhar. Eu já encontrei 12 nesses lixos aí. Nunca mais vou esquecer. Calma, peraí. Tinha mais armário trancado aqui. Não, tinha mais armário trancado, não era um só. Calma que eu tô esquecendo algum armário. era um só que tava trancado? Aqui. Porra, não tô ficando louco ainda, cara. Quer dizer, às vezes eu tô. Um pintinho mais. O cara é ladrão profissional, meu parça. Ah, uma lanterna de M9. Tá, a 12, a 12 salvou. A 12 salvou. A 12 já salvou. Eu tô feliz por ela. Já valeu pela 12, mano. Já valeu pela 12. Tá. Agora é o seguinte, talvez agora seja mais interessante eu voltar ali, né, aproveitar que eu tô perto, vender esses itens e sair pra procurar loot em outro lugar. Né? Que agora ficou apertado, mano. Agora ficou apertado. Eu tô com muito loot, já tô com uns slots de arma lotado. Porra, foi essa, mano? Cês viram o clarão? Ó. Algum bug visual que quando tu olha pro chão e olha pra tela pra cima de novo. Eu tô com água no meu... na minha garrafinha. Isso. Dá pra beber? Não dá, né? Eu peguei toda a água que tinha. Pô, por que que tu fica com a garrafinha na mão, mano? Volta pro lugar. Toda hora eu tenho que fazer isso aqui, ó. Caraca, mas esse bug visual aí tá chato, hein, mano? Bora, tem outro poço aqui. Pô, o bagulho que eu tenho que ir é ali, mano, ó. É ali. Por que que não tem a porra de um barco ali, velho? Se tivesse um barco, eu tenho que dar toda a volta pra chegar aqui no bagulho que tá na minha frente, ó. Olha lá tudo que eu vou ter que fazer. Tem que ir até lá, ó. Passar pela ponte... Meu Deus do céu, mano. Vale a pena ir lá ou ir por aqui? Acho que por aqui tá valendo mais a pena. Não, porque eu já vou pegar... Vou aproveitar e vou pegar os metal scrap que tinha na ponte pra fazer a minha espada. Tá aí. Pra ajudar no game que começou meio que a escurecer, fazer uma cara de que vai chover, ó. Acho que já, já vai ficar de noite. E tá nevando agora, né? A minha sorte é que eu tô bem equipado contra o frio. Tô com bastante roupa, bastante vestimenta, uma coisa por cima da outra e isso... Isso acaba esquentando o personagem. Durante a live, eu vim nessa trade aqui de baixo, ó. Depois eu até consegui uma carona mais ou menos daqui até em casa. Alguém passou e me deu uma carona. Não lembro quem foi que me deu uma carona. Mas, enfim, a gente veio correndo de lá até aqui. Diversas vezes eu tive que parar no meio do caminho, tirar a minha roupa pra resfriar o personagem porque ele tava com hipertermia. Ou seja, ele tava muito quente. Teve um momento que eu cheguei a desmaiar quando eu tava deitado no chão descansando. Eu desmaiei e eu fui pro limbo. A minha sorte é que saindo e entrando do jogo de novo eu consegui voltar o meu personagem senão eu tinha perdido tudo. Vem cá. Amigão, é... Por quanto que eu posso te vender ó, essa... Esqueci o nome. Eu tenho uma e esqueci o nome. É... Carambit. É uma Carambit, né? Eu vou te vender ela. Não, a corda eu não vou te vender não, mano. A Carambit eu vou te vender. O que mais que eu posso te vender? A máscara tá 418? Porra, eu vou passar essa máscara nos trocos, mano. Vou passar nos trocos, velho. 418? Pô, eu recarreguei o meu carregadorzinho. Esse carregadorzinho eu comprei, tá? Eu recarreguei ele, eu comprei ele e não recarreguei. E agora, mano? É só isso que eu tenho pra vender pra ti? Tá. Então eu vou te vender isso aí. É... Quanto dinheiro eu tô? Eu nem vi. Agora eu preciso vender... Ah não, a 12 também. Eu esqueci, mano. Calma aí. Calma assim, pô. Tá aí a 12. Mil! Uh! Vai, meu caro. A 12. Toma. Já... Ah, eu mandei direto pro banco. Pô, já tô com o meu dinheiro de volta. Olha lá, fala tua. Tava com 11 mil no início, né? Tô com 10 mil e pouco. Já tô com o meu dinheiro de volta. É... Só uma curiosidade. Só uma curiosidade. Pura e completa curiosidade. Quanto que é um pneu se eu for te vender? Ah, 1637. Se eu compro um carro ele vem completo, né? É óbvio, né? Ele vem completo. Não preciso botar partes, né? Cara, eu posso guardar esse pneu aqui? Não dá, né? Aqui é só os itens que eu compro. Vou ter que mijar aqui, mano. Para de olhar, mano! Olha lá ele olhando. Sai pra lá, cara. Olha lá. Ele parou pra olhar. Nunca vi um mangueirão desse, né? Pois é, imagino. Enfim, cara, eu... Putz, eu vou ter que andar com isso daqui, mano. Então, é... Eu tive que fazer uma escolha, né? Que era... Ou eu andava com aquele pneu no meu inventário ou eu fazia dinheiro com ele pra comprar um veículo mais pra frente. Um veículo é muito caro. Aquilo ali é uma fração, pequena fração do valor que é um carro. Eu vou chutar que seja uns 44 mil que nem a galera falou, 50 mil um veículo, tá? Eu devo estar com uns 13, 14 mil. Ah, eu tenho que fazer uma corda, esqueci. Devo estar com uns 13, 14 mil lá no safe agora com a venda do pneu, a venda da 12, que a 12 deu mil e uns quebrado. Eu vendi mais algumas porcariazinhas que eu tinha e eu tô juntando dinheiro lá. Não sei, mas talvez no próximo episódio eu já consiga comprar um veículo. Vai depender muito do que eu vou conseguir farmando, né? Joga isso aqui pra cá. Eu não sei... É mais que quatro cordas que eu preciso, né? Então quebra aqui. E aí vai ficar... Cadê minha borracha? Tá aqui, pô. Como é que tá dizendo que eu não tenho borracha? Elástico, no caso, né? Como tá dizendo que não? Ah, agora apareceu. Tá, tá aparecendo. Faz a corda pra nós. É 12 de corda, né? Então vai dar certinho aí. Certinho não, ainda vai sobrar. Faz a corda e eu vou aqui buscar o... os metal scrap na ponte. Aí, guarda essa corda pra nós. Depois quando... Não sei se eu vou voltar pra base ainda hoje em vídeo ou não, mas quando eu voltar eu tenho umas trancas de... Eu acho que eu consegui fazer umas duas trancas de ouro, mano. De tanto o cadeado que eu tô encontrando. Tem aqueles cadeados que eu tava encontrando lá no início pra fazer a... a primeira tranquinha que no fim eu encontrei as trancas e não precisei do cadeado. E tem também trancas que eu... Cadeados que eu encontrei ao longo das lives que eu fiz, né? São vários, mano. A última live eu acho que eu encontrei uns 10. Olha aí, mais um elástico, ó. Vamos ali que no próximo carro a gente já... No próximo carro a gente já... Deixa eu descansar. No próximo carro a gente pega o último metal scrap que falta. São três, né? só pra ter certeza. A espada básica é essa daqui, né? Espada de madeira. Não, essa daqui é espada mesmo. Espada de metal. Tá bom. Eu já posso fazer? Ah, é dois scrap? Porra, vamos fazer então. Eu não tenho nada de mili, né? Ó lá. Ó lá. Aí. Quantos por cento que ela veio? 90%. Espadão de metal aí, pô. Ó lá. Agora sim. Agora a gente segue viagem. Vamos tentar ir aqui pra essa cidadezinha. Não sei se isso aqui é um bunker ou o que que é, mas vamos nessa direção. Aí, dá uma ligada nisso aqui, ó. Ó o que eu acabei de encontrar. Eu tava luteando essa primeira cidadezinha aqui. Inclusive, eu já lutei ela, tá? Não tinha quase nada de importante que eu vou direto pra outra maior zona lá. Mas eu consegui uns remédios aqui numa farmáciazinha que tem ali. Consegui algumas sementes. Eu encontrei algumas cerejeiras. Peguei semente de cereja da árvore, né? Peguei semente de alface. Peguei outras comidas aqui que se eu não ficar com fome eu vou extrair a semente pra gente plantar que eu quero fazer a minha plantação lá na base. E eu encontrei essa basezinha aqui, ó. Uma coisa bem curiosa é que ela está fora da zona cinza, né? E o cara decidiu construir ela aqui do lado dessa cidade aí, ó. Enfim. Achei curioso e quis mostrar pra vocês aí. O cara tá até com um fogãozinho ali, ó. Tá com panela, tá com as para... Aí, comente você que é o dono dessa base aqui, tá? Eu tô indo em direção a... Peraí, eu tô indo certo. Eu preciso ir... É. Não é bunker. Não é área militar. O que que é isso aqui, cara? Uma madeireira? Não, tem uma madeireira, né? Só que a madeireira eu acho que é lá pros lados de B3, né? B2, B3, C3... Não lembro. Tem uma madeireira no jogo. Isso daqui é... Uma fábrica de tábuas. Bastante tábuas ali, ó. Eita, mano. Tem alho dos ursos aqui. Pô, tô me mijando de novo, cara? Eu acabei de... De dar uma mijada quando eu saí literalmente na porta da farmácia que eu lootei ali. Eu dei uma mijada. Agora eu já tô tendo que mijar de novo. Ah, agora que eu vi o meu dinheiro tá lá em cima, ó. Tô com 12.314 no banco, né? Eu sempre esqueço que tá lá em cima o meu dinheiro, ó. Só que eu tenho mais dinheiro no meu inventário, né? Que dá uns 13 mil, então. Tô com uns 13 mil. Vamos comer um alho dos ursos aqui rapidão? Pô, tem como eu extrair a semente disso? Não tem? Ah, que pena, velho. Porque senão gera mais uma semente e aí eu quero fazer uma mega plantação na base, mano. Ó, pode ver que eu enchi a minha pança lá no... Enquanto eu tava enquanto eu tava luteando ali que eu encontrei a a cerejeira. Achei até macieira. Vacilei, devia ter pego a semente da maçã. Acho que dá pra plantar também. Eu não sei como é que vai ser plantar a árvore, mano. Porque a árvore não é naquele... naquelas caixinhas de plantação, né? Tu não planta ela ali, né? Que a árvore vai ligar no chão, eu acho. Enfim, eu não sei como é que vai funcionar. Mas já tô aqui, ó, mandando brasa. Me encheu o estômago. Pô, eu tô... Quer ver o que eu comi? Olha aqui, ó. Ah, né? Minha fisca tá na frente. Mas vocês podem ter uma ideia aí, ó. Ó lá. Carne de urso, ketchup, cereja, maçã, batata, salsa e alho dos ursos. Quanta porcaria tá no meu estômago aí, mano? Ah, festa do... 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 do Ajincano. Vamos seguir. Não confio nesse lugar aqui não, tá? Eu ainda vou numa certa cautela. Pode ser que eu encontre ferramentas aqui. É uma madeireira, né? É uma madeireira. O que a gente encontra aqui? Tábuas, né? Pô, isso aqui é bom se tu tá fazendo uma construção que precisa de bastante tábua. Tu vira de carro aqui, encostar de carro. Tu sai daqui, tu nado de tábua, né? Caralho, é uma madeireira mesmo, velho. Mas não tem outros loot aqui, não. Pra ali deve ter. Tem uns bagulhos diferenciados, né? Uma construção diferenciada. Não tem caixa, tem nada. É só tábua mesmo. Quem não conhece o mapa do Scun, assim como eu, eu conheço algumas coisas, né? Mas tem muita coisa nova que não é da época que eu joguei. Vai aprendendo um monte de localização aí com os vídeos também, né? Qualquer coisa eu corro pra cima desse carro ali, velho. Olha aí. A gente vai lootear. Ah, vai. Tomara que eu encontre algumas coisas de valor por aqui. ó, munição. Já agrupa. Isso. Mais bala de 22. Saco vazio. O que eu quero com o saco vazio, mano? Opa. Usa uns armários aqui. Alfinete, agulha, sempre válido. Agulha, sempre válido. Joga isso pra cá. Aí. Tô com duas agulhas no inventário já. Esqueira eu não quero. Opa! Mais um. Cadê a minha munição? .45. Joga lá. Olha lá. Carregando mais um pente, ó. Esse tá 100% também. Mais um pente novinho. Cabe 13 balas nessa brincadeira. Ah, podia ter terminado. Não. Ainda bem que não terminou. Ou seja, mais bala pra nós, né? É, saí do primeiro pessoa. Cara, essa pochete preta tá melhor que a minha marrom. Cadê minha pochete marrom? Calma aí. Eu vou pegar essa daí. Não dá pra usar duas, né? Fora que ela tá 100%, né? E ela combina com a minha roupa. E eu peguei um refrigerante grandão. Açúcar, né? Eu tô... Como é que eu tô de açúcar no sangue? Não, açúcar a gente tá... Tá baixo, mas tá ok. Não pode tá muito alto não, né, mano? Tá louco, mano. Na vida real eu também tô tentando cortar os açúcares, mano. Como muita porcaria doce. Eu tô comendo bem melhor hoje em dia. Me alimento bem melhor, mas eu ainda como umas porcaria que não é pra comer. Não passei aqui. O que que tem aí nessa bandeireira abandonada? Serraria. Eu acho que é o nome disso aqui, né? Acho que é uma serraria. Tá fazendo tábua? Tá serrando tábua, pô. Serraria. É melhor que o meu cutelo? Quantos por cento tá meu cutelo? 61? Não. Prefiro cutelo. Nada. Ah, eu ouvi. Eu ouvi. Deixa eu fazer um teste. Eu acho que eu vou apanhar pra esse zumbi. Eu acho que eu vou ter que chamar minha arma, tá? Eu não tretei ainda com esse ar. Como é que eu atiro nele? Deixa eu ver. Tá. É mais pra direita. Eu pensei em ter ouvido outro grito. É a... O arco, ele é forte. Tá? O arco, ele é bem forte. Duas flechas foi o suficiente pra levar o zumbi, tá? Duas flechas levou o zumbi. Depois eu pego de volta minhas flechas no corpo do zumbi lá. O cara é perder minha mochilinha. Pô, aqui é só tábua mesmo? É sério? Tem uma frigideira. Quanto é que dá pra vender? Isso aqui dá pra vender, né? Pô, tô pegando os itens tudo cem por cento, mano. Caralho, os itens tudo novinho, vai. Eu vou pegar preço cheio, né? Quando tu pega assim pega preço cheio, né? Caralho, isso daqui é uma fábrica de tábua, mano. Uma serraria. Já deu pra perceber que não estamos sozinhos aqui, né? Tem zumbi. Opa, semente de quê? Cara, dá pra carregar? Pode carregar sem dado também, não tem problema. Isso aqui são banheiros, né? Mas eu vou deixar aberto que é pra mostrar pra mim mesmo que eu já passei aqui. Lá do chão. Uh, mais um. Munição de ponto quarenta e quatro. Vem também. O que que tá usando munição de ponto quarenta e quatro? Que arma que tá usando munição de ponto quarenta e quatro? Me fugiu a mente agora. Quanto quarenta e quatro, mano? Caraca, aqui tem que ter coisa boa. Nossa! Kit de reparo de veículo, mano. Nossa, quando eu quando eu abri viu o que que era aqui, mano? Eu já imaginei. Caraca! Ferrou muito, mano. Entre o kit de reparo de carro e isso aqui também dá pra vender legal. Pô, eu vou ter que jogar essas flechas minhas fora. pano fora. A gente vai ter que fazer um uma bela de uma mudança aqui agora. Vai dar. Vai dar. Eu vou ficar pesado. Tem só dezessete quilos no inventário. Opa, tem bagulho de carro. Uh, mais um. Mais uma peça. Olha o bagulho de carro aqui, ó. Farol. Qual que é o tamanho dele no inventário? Não sei. É um quilo e meio. Cara, se pá dá pra levar pra vender. Vou levar pra vender. Isso aqui dá trezentos contos. Quatrocentos contos, eu acho. Isso aqui é uma peça pra fazer bancada, tá, gente? Uma das peças... Inclusive, essas duas peças aqui são as peças que precisa pra fazer bancada. A parafusadeira, furadeira, no caso. E essa... E esse bagulho aqui. Aí, fica a calça. Você tá precisando vir aqui, ó. Aqui tem uma oficina. Outro kit, mano. Já deixa eu trocar aqui. Nossa, agora... Agora algumas coisas... Algumas coisas vão ir de berço aqui, mano. Minha flecha vai ser uma delas. Cara, eu tô com medo de jogar esse termômetro fora e ele ser útil. É, uma coisa que eu percebi é que eu poderia estar guardando esses itens dentro da minha mochila, né? Eu simplesmente esqueci da minha mochila. É... Eu não consigo colocar esse item aqui, não? Por que que não? Não consigo colocar ele aqui? Consigo, pô. Mas por que que ele não tava girando? Enfim. É... Eu esqueci que eu tenho alguns espaços dentro da mochila. Quer ver, ó? Pô, eu tô com a mochila na... Não, cara. Pera aí. Eu troquei a mochila. Calma aí. Olha lá. Eu tenho espaços pra colocar coisas aqui. Então, eu não preciso jogar as coisas fora ainda, né? Então, deixa aqui guardado. Esse grama pode ficar fora. Não tem problema. É... Fica calma aí da localização aqui, ó. Pra encontrar bastante kit de reparo de veículo, mano. Cara, tu tá brincando, cara. Tá brincando. Olha aí, velho. Mais um. Três kit de reparo de veículo. Esse aqui eu já vi, né? Vai ter mais. Uh, cordas. Cordas eu quero. Cordas é bom. Toda hora eu preciso de fazer corda, mano. Mais um kit? Nada? Olha ali. Olha ali o que tem ali na... Nossa. Mano. Mano. Mais um kit. E olha só isso aqui. Isso aqui é kit de... Ah, já vou levar também. Vou levar também. Vou levar também. É o... O farol? É o farol isso aqui? É, né? É as luzes do... Do Laika, né? Vou levar também. Qual o tamanho que será que é isso aí? Ah, ele é pequeno. Ele é pequeno, mas não cabe aqui. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vai jogar a corda pra cá. Corda pra cá. Joga pra cá. Joga pra cá. E... Pum. Não sei se isso aí é caro. Pô, mas aí um kit de reparo de pneu também seria... Bem legal. Eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Mas eu tô montando uma oficina. Cara, eu vou conseguir carregar isso aqui. Mas vai chegar um momento agora aqui que vai... Chegar aquela parte onde eu fico puto. Que eu não tenho mais espaço pra carregar os itens, né? Outra chave dessas aqui. Essa chave grifo. Ela deve valer umas moedinhas, né? Ela deve valer umas moedinhas. Eu tenho ela em casa também. E é isso aí. Bom, deu bastante... Cara, deu bastante loot essa oficina aqui. Pô, essa oficina aqui rendeu, mano. Pô, saí daqui com quatro kit de reparo pra carro. Kit de reparo de pneu. Chave de grifo. Parafusadeira. Eu só não tô levando aquela outra... Aquela outra peça da bancada lá. Porque eu não tenho espaço, mano. Senão eu levava. E ela não vale muito. Porque eu já tentei vender. A minha tava meio zoada. Tava uns 50%. O trader tava pagando 300 conto nela. Ih, tem zumbi ali. Esse zumbi grita. Será que eu consigo matar ele daqui? Com uma flechada só? Não, né? Vai pro lado. Nossa, essa flecha foi muito torta. Nossa, tá indo toda torta a flecha, mano. É porque não tem um padrão, né? Acho que não segue muito um padrão. Porque uma hora foi muito... Muito aberto. Outra hora não. Vou chegar nele pra dar umas porradas nele. Ah, zumbi teleporter não. Eu queria testar essa... Essa espada. Ah, eu perdi uma flecha. Tá. Eu não quero perder a minha mochila. Só isso. Volta pra lá. Aí. Ali. Cadê o zumbizeira que eu matei ele? Ele tá ali ainda, será? Tá com as minhas flechas? Eu lembrei que eu tinha duas flechinhas nele, né? Tem outro zumbi ali na frente. Ah, lazarento desespawnou já, mano. Demorei demais pra vir aqui. Ou eu me afastei demais, né? Nada de bom. Ah, o lugar tá vazio? Tá quase 100% vazio. Caneta. Qual a utilidade da caneta no game? Até agora eu acho que alguém... Uh, uma Kruger. Puts, já tem o slot cheio. Quanto é que ele pagou na minha Kruger lá no início do vídeo? Não lembro, velho. Não lembro quanto é que foi que ele pagou. Mas foi uns 400 conto, 300 conto, né? Não foi muito. Mas essa aqui tá 84%, velho. Essa tá bem melhor que aquela que eu vendi. E eu preciso de 4 espaços no inventário. Eu não tenho 4 slots pra dobrar. Pô, eu não queria jogar fora as minhas sementes, mano. Mas eu vou ter que jogar em pró do dinheiro. E olha que aqui tem semente de abóbora. Pô, na real, essa semente de abóbora eu consigo carregar comigo, né? Não, não. Calma aí. A semente de abóbora eu consigo carregar comigo. Eu acho que eu vou levar essa Kruger aí. Dá pra tirar umas porcaria daqui do inventário. Bom, eu já comi o que dava pra comer, né? Agora eu vou... Cadê? Abre aqui. Não, cara. Abre aqui. Pega a Kruger, joga pra cá. Ela é até menor do que eu pensei que era. E eu tô precisando mijar de novo, né? É bizarro, mano. Tô na de mijão, mano. Dá uma mijadola aí. Já, já eu vou precisar largar um barrão de novo, né? Eu acho que vai ser pela primeira vez no vídeo que a gente vai largar duas vezes um barrão. Porque, cara... Ó, já tá enchendo aqui meu intestino grosso, ó. Olha como é que eu tô de... Pô, eu tô com a gordura já acima, né? Tô com a gordura acima, olha lá. Eu tô cheio de bagulho de gordura. Aqui, a vitamina K... Que eu nem sei da onde é que sai a vitamina K, sinceramente. Eu não sei da onde é a K. Mas ela está 169%. Chega a estar em atenção. Em amarelo, tá demais, mano. Tá demais, velho. Tem muita vitamina K. Que isso? Pô, esse local aqui é um local pra tu vir e sair com itens de oficina assim, ó. Arrodo. Tem até fogãozinho aí, ó. Corda. Não vai dar pra pegar, né? Outra chave grifo. Maluco, tá cheio de ferramentas aqui. Pô, fica cal aí, tá? Pra quem quiser ferramentas, itens desse tipo aqui, né? De... Dessa área, até mesmo de veículos. Tá tendo bastante aqui. Peças de carro tá tendo também. E eu ainda nem terminei, né? Eu não vou conseguir lutear tudo, tá? Eu vou passar ali. Lá na frente tem outra casa. E tem pra lá, mano. Pra lá tem zumbi também, né? Vou descer aqui. Vamos descer por aqui. Mano, não vai ter zumbi que explode aqui, né? Aí seria zoado demais, mano. Aqui é só maquinários mesmo. Tem uma caixa ou outra. Pô, aqui dá um bom print, tá? Aqui dá um bom print aí, ó. Vou até fazer um printão aqui agora junto com vocês, ó. Na serraria. Oi, zumbi. Tchau, zumbi. Ele abre essa porta, né? Uma serra, velho. Primeira vez. Pô, aquilo ali é bagulho de carro. Motosserra, mano. Porra. Com todo respeito. Meu arco vai de berço. Vou pegar a motosserra. Com todo respeito. Ainda tinha um machado aqui que eu gostaria muito de poder carregar comigo. Mas não vou. Caralho, motosserra, velho. Aí. Mais uma cal, tá? Quem tá querendo fazer base, tá precisando de item bom pra trabalhar na base. Motosserra, irmão. Dá uma deitada no chão. Dá uma descansada por enquanto. Pô, agora que eu larguei o arco, tu vem, né, X9? Antigamente, tu dá umas porradas nesse bicho aí, tu ganhava ponto de fama. Pô, vale ressaltar que eu tinha dito que tava difícil de achar carro. Achei mais um aqui, ó. Mais um aí pra consertar. Pô, esse localzinho, eu não tava dando nada por ele, mano. Achei que não ia ter nada. Lembra lá no início que eu falei? Quando eu cheguei aqui? Nem sei se vai ter muita coisa pra lutear. Que isso, mano. Eu tô tendo que escolher os lutes que eu vou pegar muita ferramenta. Muito item de reparo. Muito... Pô, só de ter encontrado a motosserra aqui já valeu a pena, mano. Motosserra, tu precisa ter não sei quantos pontos de fama pra liberar ela. Pra tu poder comprar depois vestimenta tática. Se eu pudesse, ele levava também, mano. Que dá uns 400, 500 pontos. Esse vest tático aí, mas ele ocupa muito espaço. Pô, zumbi, tu me ganhou. Tu me ganhou, tá? Tu vai ficar aí. Eu vou ficar pra cá. Eu não vou ir aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Que às vezes tem alguma coisa boa perdida aqui, né? O que são essas salinhas? Calma aí. Ele vai me ver. Pela parede ele vai me ver. Tem um cofre aqui. Tem um... 111 dinheiros. Ah. Não é muito. Mas já ajuda. Lá, tô com 745 pontos aqui. Pô, queria poder levar esse machado, mano. Queria poder levar esse machado, mano. Vale a pena jogar essas quatro flechas fora? Agora vale, né? Agora vale. Não tô mais usando elas. Tive que jogar meu arco fora, né? Pô, entre um arco e uma motosserra. Se você não entendeu por que que eu larguei o... O arco, né? Quanto será que é pra vender essa motosserra, mano? Aí, outra coisa é esse sabonete. Deram a cal... Eu lembro que eu fiz uma pergunta no vídeo anterior. Se dava pra... A dúvida. Eu não consegui tirar porque eu tive que deixar pra trás. Pegar a veste tática militar dos zumbis. Tem uns zumbis que usam umas roupas militar bravas, né? Tu pegar deles... E se dava pra lavar. Pra tu poder utilizar ela. Teve a galera que falou que dá pra tu limpar com sabão e água, né? Que era a minha dúvida, né? Se realmente dava. Pra poder reutilizar. Quando será que paga nisso aqui? Não, tudo agora é quanto será que paga. A minha dúvida é quanto será que eu consigo ganhar de dinheiro com isso aqui? É assim que eu tô. Bom, enquanto eu tava gravando aqui, o server acabou de reiniciar, velho. Eu não sei se quando ele reinicia, spawna a loot de novo, né? Eu acho que não. Os loots continuam aqui, os mesmos loots. Pode ver que tava até fechada aqui a portinha de novo. Mas acabou de reiniciar o servidor. Eu até achei que tinha caído o server. Mas não, eu fui lá ver... Pô, esse server eu vou falar pra vocês, mano. Muito bom, cara. Não tive nenhum problema até agora. Não sou patrocinado, então não vou fazer propaganda do servidor aí, mas... É... Muito bom. Funciona tudo perfeitamente, tá? Não tive nenhum problema. Inclusive, gostei dessa iluminação aqui. Vou pegar minha arma na mão e vou meter um printaço aqui. Ué? Tô cansado? O personagem tá com o quê, mano? Ah, bexiga cheia. Dá uma mijada aí. Impressionante, mano. O personagem, ele mija a cada cinco minutos, mano. Aí o pessoal comentando, ó. Resetou, resetou, pô. É... Três horas da manhã no jogo. É, sim. São três horas da manhã e tá esse sol aí. É... Pega a arma de novo. Que agora eu vou ter que meter o print aqui, com todo respeito. Ó lá. Toma. Tá bonitão. Esse lugar aqui é bonitão, mano. Pô, o Scan é um jogo muito bonito, né? Eu, particularmente, eu acho muito bonito a ambientação do Scan. Ih, já tem zumbi aqui já, né? Eu acho muito legal a ambientação do Scan. Gosto do... Do... Do estilo de sobrevivência do Scan. E eu vou ter que matar esse zumbi na bala, né? Tem jeito. Vai ter que ser na bala. Spawnou uma horda. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Cadê? Ué? Não era uma horda? Tem zumbi aí? É que eu não tenho mais como bater... Ah, agora até tem como bater no zumbi, né? São quantos? Olha aí. Caralho. Mesmo silenciado, a K15 faz um... Ela faz um escarcel, mano. Cara, eu sei que tem um zumbi aí. Eu tô ouvindo um zumbi. Mas já que ele não veio, vamos tentar sair daqui de fininho. Vamos tentar meio que... Contornar essa situação aqui sem maiores problemas. Ah, que eu já tinha passado, né? Vou até me deitar aqui. Gente, GG, né? GG, né? Acho que podemos ir pra casa tranquilo, né? Exploramos essa serraria aqui, que é um local... Eu acho que eu vou denominar ela como serraria. Porque é um local que faz... Tábuas, né? Que corta, né? Toras, transforma em tábuas. Entre outros formatos, como vocês podem ver aí na frente, ó. É um local bem interessante pra quem que... Eu confesso que quando eu cheguei aqui eu não esperava que eu ia encontrar os loots que eu encontrei. Eu achei que eu ia encontrar outro tipo de loot. E eu encontrei bastante kits de reparo, ferramentas, loot militar. Encontrei aqui também. Encontrei motosserra, que eu já falei que só a motosserra já valeu. Que pra tu ter a motosserra tu tem que ter muito ponto de fama só pra tu conseguir liberar no vendedor pra depois ter que comprar. Que eu nem sei quanto é que é pra comprar. Mas barato não é. Então compensou muito ter vindo aqui, véi. Vou só meter um último printão aqui antes da gente ir. Bom, na verdade eu vou fazer uns prints aqui. Pra usar de thumb. E eu volto quando a gente estiver chegando lá na safe zone lá, né? Pra vender esses itens aqui. Bom, tamo quase chegando já aqui no trader de novo. Velho, fica aí minha recomendação, tá? Eu sei que eu já falei que o local é bom. Eu achei interessante. É um local tranquilo. Tem que ser levado em consideração o fato de ter uns loots bem interessantes. É específico, os loots. É específico. Não vai lá pra encontrar arma e tudo mais. Mas pra quem tem veículo já e quem precisa de reparo, ferramentas, essas paradas. É um bom local. Tu encontra até peças de veículo. E ele é tranquilo. Isso vale muito a pena levar em consideração o fato de ser um local que não tem sentinela. Não tem zumbi que explode. E é um ou outro zumbizinho. E olha que o nosso mapa aqui nesse server, ele tá cheio de zumbi. Tem bastante zumbi. Tem bem mais zumbi do que o normal. É quase três vezes mais zumbi do que um server oficial normal. E lá é bem tranquilo. Eu não tive nenhum problema de treta com zumbi. Tava até passando aqui da safe zone já. O que ele é um cara, mano? Não, é um pneu. Enfim, eu nem sei o que eu vou vender. Nem sei se tem algum item que eu vá vender aqui. Talvez eu venha uns dois kits de reparo se for caro. E o resto eu vou guardar. O resto vai tudo comigo pra base. É, vou vender, vou vender. Vou vender. Ah, não vendi a arma pro cara ali, pro primeiro trader, mano. Isso eu vou vender também. Calma, isso aqui eu preciso vender? Preciso vender. É, o que mais? Vou vender as bandagens. Não, a bandagem fica. E vou vender. Tá, aqui a gente já vai fazer... Mais mil e quinhentos e pouco, né? Foi. Volta aqui nesse primeiro trader. E vamos vender a Kruger pra ele. Vamos ver se valeu a pena ter... Jogado fora minhas sementes, né? Que eu ia coletar daquelas batatas. 279, mano. Não valeu a pena. Se eu soubesse que era tão pouco... Se eu soubesse que era tão pouco, tamo com o quê? 15 mil? Uns 15 mil já, né? Só manda aquilo ali mais a... O que eu tenho na mão aqui. Mecânico. Quem é que compra a motosserra? Deve ser o... O malucão lá, né? Tem alguma coisa aqui que eu possa te vender? Pô, é baratinho esses kits, mano. Quer dizer, pra vender é barato, né? E aí? Eu acho que eu vou levar esses kits pra casa, mano. Pô, a parte de veículo, 600 e pouco. E a do... Do carro aqui, 300 e pouco. Vai. Já vou vender. Era bom eu ter isso aqui, né? Porque eu quero comprar o... Esse carro aí. Mas como eu não tenho dinheiro... Eu vou... Meu Deus, mano. Meu personagem quer mijar de novo, velho. É impressionante... O quanto o meu personagem... Gosta de dar uma mijada. Olha lá. E ele tá sempre com a urina... Com a urina. Com a bexiga explodindo, velho. Manda bala aí, mano. Coitado, esse... O terreno do mecânico aqui já tá fedendo a mije. Tanto que eu já mijei aqui, velho. Ali as portas dos terrenos estão todos fechados. Esse aqui tá aberto. E aí, mano? Faz o seguinte. O que é que eu posso te vender do que eu tenho aqui? O machado eu não vou te vender. É 310, mas eu não vou te vender. Vou deixar guardado lá. A chave também não vende por muito não, né? É pouca coisa. Achei que fosse mais caro. Então, a chave... Pô, eu posso te vender esse machado sim, né? Eu não tô usando machado agora. Vou te vender esse machado sim. Vou te vender isso aqui sim. O que mais? Bateria não. E eu tenho as coisas da mochila que eu esqueci também pra vender. Cara, vai ser isso aí que eu vou te vender mesmo. É. Quanto é que vai dar essa brincadeira aí? Vamos ver o que você tem. 1.052. Tá. E o que eu tenho nessa mochila aqui? Pro quanto que a gente consegue fazer umas trocas aí? Tá. Isso aqui eu não vou te vender nada, né? Tá. É... Pega a mochilinha. Eu vou levar isso aqui comigo. Eu vou guardar esses kits de reparo. Ou eu vou vender? Vou vender dois ali. Vende dois e vamos pra casa. Bom, é... Ah, eu nem vi. Nem vi. Provavelmente é aqui que é a motosserra, né? Aonde? Eu nem vi, mano. Já tava esquecendo de novo. É porque não aparece ali. Eu esqueço de ver, tá ligado? Não aparece. Eu tenho que vir na aba... Nessa aba aqui, ó. 900 conto só? Tá. Eu vou vender porque eu já tenho. Né? Eu vou vender porque eu já tenho. Senão eu nem venderia. Mesmo que um ou outro amigo entre aí pra jogar comigo, eu vou vender. Essa mochilinha eu acho que eu vou continuar com ela. Eu vou levar ela pra casa. Pra próxima vez que eu sair eu já tenho uma mochilinha pra carregar junto. E eu vou te fazer uma venda aqui. Eu vou te vender os kits que tá... Esse kit aqui vai. Vende. É... Eu posso te vender esse outro aqui também, né? Vou te vender esse aqui. Ué. Não fica, né? Pra vender ele. Eu tenho que tirar da mochila. Aí. Aí, mano. Ele falou que os preços não são negociáveis? Foi isso que ele falou? Não deu pra entender. Tá. Joga tudo pra cá agora. Que aí quando eu chegar em casa eu guardo tudo. Bom. Gente. Foi vantajoso. Foi vantajoso. Agora no próximo episódio... É... Muito provável que eu já consiga a grana pra comprar o veículo. Só que eu ainda preciso de pontos de fama. A gente tá com 101. Esse é o principal... Pô. Matador de novatos. Eu já subi de rank lá. Esse é o principal objetivo agora. A gente conseguir pontos de fama. É o que tá faltando pra nós. Porque o dinheiro a gente vai conseguir. Eu vou em algum lugar que tenha lute militar. A gente consegue umas armas. Uns bagulho militar. A gente consegue essa grana aí de boa. O problema todo agora vai ser pontos de fama. Mano. Além de zumbi. Qual a outra forma de ganhar pontos de fama? Porque matando zumbi... Vai demorar. Vai ter que ser muito zumbi. Eu acho que é 250 pontos de fama pra liberar o carro, né? Mano. Eu nem sei qual carro, né? Porque talvez libere só um deles. O carro que eu queira talvez seja mais pontos de fama. Bom. Vamos lá, gente. Deixa o like pra mais episódios. Saímos com todos os equipamentos que eu queria comprar. Estamos bem trajados em questão de equipamento militar. E também agora conseguimos muitas peças pra... Reparo dos carros quando a gente comprar. Valeu.